Coxinha, geleia, tortilhas, tudo derivado do caju. Produtos apresentados na manhã de hoje por alunos do curso de tecnólogo em gastronomia do campus da zona sul do IFB de Terezina. Por meio do projeto Meu Caju, Meu Cajueiro, que ofereceu palestras e degustação. A proposta da disciplina é que os alunos conheçam e entendam a importância da universidade, da instituição de ensino superior, ir até a comunidade, trazer até a comunidade onde nós estamos. Eu sempre digo para eles, um dos grandes exemplos de sucesso da extensão seria, por exemplo, as clínicas escola, que as clínicas escola estão abertas à comunidade e é o momento em que quem está na universidade, quem é aluno e aluna, tem essa possibilidade de fazer o exercício daquele acúmulo acadêmico que está tendo e devolução para a comunidade. Afinal de contas, a comunidade também participa da universidade, paga nossos salários, paga nossos insumos, enfim, também é responsável por onde nós estamos, que é aqui dentro das instituições de ensino superior. Segundo a Secretaria de Agricultura Familiar do Estado, o caju é um dos principais frutos produzidos por agricultores em todos os territórios de desenvolvimento do Piauí, se destacando principalmente no semiárido. Para os alunos que participaram do projeto, a oportunidade ofereceu um mundo de conhecimentos. Foi algo mágico, né? Foi um projeto realizado em 30 dias por 9 alunos e a gente começou a partir da chuva do caju. Floriu e a gente começou assim, gente, por que as pessoas falam tanto da chuva do caju? Aí a gente começou a procurar os alimentos, né, porque a gente já dá parte de gastronomia, do tecnólogo de gastronomia e a gente viu a potencialidade do caju. Então a gente começou a ver praticamente a parte do veganismo, só que não é só a parte do veganismo. Foi além, né, que tem muitas comunidades aqui em Teresina que tem caju que estraga e vai para os porcos. E a gente notou que não, que dá para fazer carne, dá para fazer suco, dá para fazer o refrigerante. E dentro do Instituto Federal a gente fez a geleia de cajuína e a geleia de caju. Que é um alimento tão vasto aqui no Piauí, as pessoas às vezes só comem a fruta, só tomam o suco. A gente vai mostrar aqui nesse projeto que dá para se fazer caju, dá para se fazer outros passos com caju, além do que as pessoas já fazem. Uma Maria Isabel com caju, uma paçoca com caju. O interessante é que toda a pesquisa, desenvolvimento do projeto e também a produção duraram menos de 30 dias. E para finalizar esta reportagem, é claro que eu vou escolher um dos produtos que foram feitos pelos alunos para saber se está gostoso ou não. Eu escolhi a coxinha. Vamos lá? Olha, é bem temperado, tem caju, tem cebola, muito gostoso. Valeu a pena, viu? Acho que o curso de gastronomia é um sonho que todo mundo tem que fazer. Legenda Adriana Zanotto